Música Representante povo e o Parlamento Nacional, o seu governo atuou a assistência para o trabalhador Timorão Sira, Nebeba Bucas Serviço e Portugal, também lhe tratamento digno. Então, não é fácil, mas lhe garantiu o governo, que sejam, e também lhe tratamento de assistência social em Portugal. Com certeza que, e há limites, Nebeba Bucas Serviço e Trabalhadores para o Livro, e a responsabilidade, e o Bucas Serviço vai ter a população, na Bucas Serviço e Livro, pelo menos, tem que aprender, para lhe comunicar e ter dificuldades. A atleta, secretário do Estado, Nebeba Tau Matamba Diáspora, Nebeba Aprova o Pedido de Urgência, Tô agora lá, e acumula, e a vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Nini Apasta. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, russo parte técnico, Sira, atuou resistência pela preocupação, né, rodeia todo o governo. A gente tem uma informação, porque o ministro técnico, Sira, resiste a ela, e tem preocupação, Sire, né, e a gente tem que ter a próxima plenária, ela tem que ter a resposta, a resposta, embora escrita. Dados, Husi, Secretaria Estado Formação Profissional do Emprego, Lihusi Direção Nacional, Relação Trabalho a Tudu, Ema Rihung Atos Nenresin, Makla Acesa Bacampo Serviço, Nosira Nebe Acesa Ona Bacampo Serviço, Hamutuk Rihung Atosruatol Nuluresin, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Dêmen.